A respeito do procedimento penal previsto na lei de drogas relacionado com a repressão à produção no autorizado e ao tráfico ilícito de drogas, assinale a alternativa correta. Então vamos aqui analisar os itens de um por um. Item A. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Então o item A foi copa e cola aqui do artigo 55, tá? É o nosso gabarito. Atenção ao prazo, que é de 10 dias. E atenção também a essa questão do por escrito, porque geralmente as bancas gostam de pegar esse por escrito e colocar que é oral, colocar que é verbal. Cuidado, que é por escrito. Então aqui já é o nosso gabarito, mas vamos analisar os demais itens. O item B. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará comunicação imediata ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do alto lavrado, do qual será dada vista ao representante do MP em 72 horas. Então o erro aqui é dizer que é em 72 horas, tá? Na verdade é em 24 horas. Cuidado com os prazos. E atenção também a essa comunicação aqui ao juiz que tem que ser imediata. Tem bancas, né, tem questões que trazem que as comunicações ao juiz são em 24 ou 48 horas. E na verdade a comunicação tem que ser imediata. O item C. A destruição das drogas será executada por escrivão de polícia no prazo de 90 dias na presença do delegado de polícia e da autoridade sanitária. Então esse item ele trouxe dois erros. Ele disse que vai ser executado aqui pelo escrivão e disse que o prazo será de 90 dias. Quem vai executar isso? É o delegado, tá? E o prazo é de 15 dias. Na verdade nós temos dois prazos. Temos esse prazo de 15 dias e esse prazo de no máximo 30 dias. Que 15 dias é quando é pego em flagrante. E com 30 dias é sem a ocorrência do flagrante, tá? Então cuidado porque são dois prazos diferentes. Com flagrante, aqui, né, no 50. Artigo 50, parágrafo 4º. É com flagrante. E no 50A, cuidado que o 50A tem uma atualizaçãozinha aí da lei em 2019, né, do pacote anticrime. Veja se tá com essa atualização na sua lei. O artigo 50A traz aí o outro prazo de 30 dias que é sem a ocorrência do flagrante. Então são dois artigos referentes a isso. Cuidado pra não errar os prazos. O item D. O inquérito policial será concluído no prazo de 60 dias se o indiciado estiver preso e 120 dias quando solto. Então aqui ele traz dois prazos incorretos, né? Aqui o prazo é de 30 dias e aqui o prazo é de 90 dias quando solto. Então preso 30 dias, solto 90 dias. Lembrando que esses prazos podem ser duplicados pelo juiz, tá? Então se disser na questão que o prazo é improrrogável, está incorreto. Pode ser duplicado aí pelo juiz. E o item E. Na audiência de instrução e julgamento após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra sucessivamente ao defensor do acusado e ao representante do Ministério Público pelo prazo improrrogável de 20 minutos para cada um. Então quais são os erros desse item? Aqui ele fala que é sucessivamente ao defensor e depois ao representante do MP. E isso está invertido. O que é que diz o artigo 57? Sucessivamente ao representante do MP e depois ao defensor do acusado, tá? A questão ela trocou aqui essas duas pessoas aqui, né? E diz também que o prazo é improrrogável, tá? E isso também está errado. O que é que diz aqui? Para sustentação oral pelo prazo de 20 minutos, para cada um, prorrogável por mais 10. Então a questão está dizendo que é improrrogável e não é. É prorrogável por mais 10. E cuidado porque o prazo aqui dessa audiência, né? É em minutos, né? A gente está acostumado com os prazos em dias, em meses, em ano. E aqui é 20 minutos mais 10 minutos, tá? Cuidado porque o prazo aqui é em minutos. Então é isso, gente. Mais uma questãozinha resolvida aí. Nosso gabarito é o item A. Deixa aí seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até as próximas questões. Deixa aí seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até as próximas questões.